Olha galera, marcando um momento muito importante, esse aqui realmente se deu história, isso tinha muito tempo, a gente estava aguardando esse momento aí, pode cair matando aí galera, que de onde saiu esse tem mais, vamos lá marcar esse momento, abraço galera, é só para você sentir, sente o cheirinho aí galera, beleza, pronto, valeu!